Meninas, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer esse acessóriozinhos para os nossos pequenos, né? Para os nossos menininhos, para as nossas menininhas, tá? Onde você vai poder estar utilizando o bico de pato. Então, eu vou ensinar a maneira que eu faço, tá? Isso aqui já é um acessório para Natal, serve para pet shopping, para banhitosa e até mesmo para as mamães estar fazendo aí para as suas menininhas, ok? Então, nós vamos lá. Esse aqui é o molde, depois eu vou passar para vocês, tá? Eu vou deixar disponível lá na minha página do Ateli Fashion Dog ou no meu perfil no Facebook. Lembrando que eu tenho dois perfis no Facebook, tá? Roseli Modesto Marques, que é o novo. Roseli Modesto, que já está super lotado esse perfil, ok? Então, não tem nem como eu adicionar mais ninguém, gente, a não ser que alguém saia lá e dá uma vaguinha, certo? Então, nós vamos lá. Bom, esse moldezinho aqui, ele tem seis centímetros, tá? Com a pontinha já, seis centímetros aqui, certo? Então, você vai utilizar, nós vamos estar utilizando o feltro vermelho, o branco, tá? O rosinha, salmãozinho e o bege, tá? Se você não quiser usar o rosinha, você pode estar utilizando o begezinho, certo? Vamos ver se eu consigo focalizar certinho. O olhinho, aquele olhinho que se mexe, tá? Ó, tem bastante aquele olhinho lá. É, o bico de pato, esse materialzinho aqui que vocês usem calcinhas de criança ou acessório, alguma coisa assim, tá? Ó, eu tenho ele branco, tá? Ele é pequenininho, ele é pequeno. Nós vamos estar utilizando ele também. Cola quente, tesoura e pinça, tá bom? Então, nós vamos lá. Bom, nós vamos estar utilizando agora o nosso moldezinho e já cortando, tá? Você vai pegar o seu tecido, né? Vai posicionar o seu moldezinho aqui e vai riscar em volta e vai cortar, tá? Cortando, pronto. Ele vai ficar dessa maneira aqui, tá, meninas? Minha menina tá dando uma bagunçada aqui, certo? Então, feito isso, nós vamos passar cola na beiradinha aqui e vai colar, tá? Você vai colar, não vai juntar um no outro. Nós vamos colar. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó, certo? Ó. Ele vai ficar coladinho dessa forma aqui, tá? Ó. Então, ele coladinho, ele ficou com quanto? Acho que ele aqui, quatro e meio, certo? Vamos precisar do branquinho agora. Do branquinho pra gente fazer aquela tirinha, tá? Essa tirinha aqui, ó. Cadê a emenda? A emenda, ele fica tão bem feitinho que você não sabe nem onde é que tá a emenda, tá? Isso aqui não é pra colar aqui em cima, é pra colar aqui, ó, na beiradinha, tá? E você vem, tá? Vem certinho e cola aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bom, algumas vão perguntar, nossa, mas por que que o seu feto tá desfiadinho? Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu vou usar essa escova aqui, meninas, é uma escova de aço, tá? Onde eu faço isso aqui, ó, tá? Bom, eu vou fazer isso aqui, ó. Pra me deixar um pouquinho mais, ó, veludinho, certo? Então, agora nós vamos aqui, ó, na emenda. Vou colocar um pouquinho, um pinguinho de cola aqui, certo? Venho aqui, ó, e vou fazer isso aqui em volta todinho, certo? Agora eu não vou colocar no chapéuzinho, vou colocar na faixinha aqui, ó, certo? Então, ó, você vai até o outro lado, certo? Ó, colou, tem que deixar bem coladinho. Isso aqui vai dar pra vocês estarem utilizando na hora de fazer as roupinhas das menininhas, mandando de brinde pros clientes ou até mesmo pra banho e tosa, tá? Muito legalzinho, olha. Então, deixa bem coladinho, tá? Quando eu chegar aqui, ó, não tem problema se ficar maiorzinho que o outro, que na hora que a gente for colocar o biquinho de pato, ele esconde, tá? Tem que ficar certinho aqui, ó, coladinho mesmo. Junto aqui. Aqui. Fica muito bonitinho, meninas. Ui! Certo? Pronto. Agora nós vamos pegar aquele pompomzinho, esse pompomzinho aqui, tá? Você vai cortar um e vai colar aqui, tá? Vamos lá. Pinguinho de cola aqui. Coloca o seu pompomzinho, tá? Se você não quiser pegar ele com a mão, porque às vezes eu me queimo com a cola quente, vocês podem estar utilizando a pinça, tá? Então, tá aqui. Pronto. Feito isso, o nosso chapéuzinho já está pronto. Fechamos a bola pra lá. Você vai pegar um pedaço do branquinho, que esse aqui vai ser o rostinho, tá? Ó. Tá o rostinho que nós vamos colocar aqui dentro. Certo? Olha que coisinha mais linda que fica. Então, eu peguei um pedaço do feltro. Ele tem aqui, ó. Oito centímetros. Tá? Oito centímetros. Se você pode cortar, ele tá com nove, tá? Cortou. Aqui, ó. Eu cortei ele com três, tá? Só que eu fui rasqueando ele, ó. Essa aqui é aquela escova de aço, que a gente usa a escova de aço, tá? Econômica, não é econômica, não sei porquê. Mas, ó. Então, a gente usa pra isso aqui. Então, você vai, ó, fazer isso aqui, ó. Se você quiser fazer bem mesmo, tá? Ó. Fazer a barbichinha do Papai Noel. Tá? Ó. Também, se você quiser, você pode tá utilizando o lã. Colocando o lã, tá? Mas, como nós vamos economizar agora, então, nós vamos trabalhar dessa maneira, tá? Como eu rasqueei, ele já ficou mais larguinho. Então, agora, nós temos que colocar ele do tamanhinho aqui, porque ele vai ter que encaixar aqui e ficar, ó. Certo? Hum? Ficando assim. Então, nós vamos, vamos lá pra colinha quente, tá? Colocamos isso aqui e colocamos aqui, tá? Segura com a pinça, gente, porque cola quente, eu já queimei o dedo, já furei meu dedo, certo? Aqui, ficando assim, ó. Pra deixar assim no chapéuzinho, fica muito estranho, né? Mas, se você quiser deixar também assim, tá? Você pode colocar os dois olhinhos, tá? Os dois olhinhos. Ó, só vou colocar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá? E vai deixar essa barbichinha aqui. Mas, eu achei que ficou muito estranho. Certo? Então, o que eu resolvi fazer? Fazer dessa maneira. Então, agora, eu vou colocar, ó, aqui, tá? Ele vai entrar, ó, costura. A costura emenda com emenda, tá? Você tem que colocar emenda com emenda, tá? E vai posicionar e vai colocar ele aqui dentro. Certo? Ó, ele vai ficar assim. Ó. Aí, o que que você vai fazer agora? Você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Cortou, tá? Cortou, ficou assim. Certo? Aqui, você vai colocar pompomzinho, tá? Aí, ele já fica a barbichinha do Noelzinho, certo? Mas, eu acho que fica mais bonitinho você enchendo mais. Isso aí vai ficar de acordo com vocês também, tá? Então, agora, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar colocar a bola quente aqui. Tá? Vamos pegar a emenda, ó. A emendinha. Vou posicionar aqui e vou segurar, tá? Esperar. Certo? Ó. Agora, eu vou puxar aqui e vou colar na parte de cá, tá? Ó. Então, pra me colar agora, eu vou colocar na frente aqui. Eu coloquei ali, tá? Aí, você vai pegar a pinça e vem, ó. E vem colando. Opa! Cola. Cola quente mesmo. Agora, você vem com a mão, porque queima a mão da gente. Tá? Queima. Então, ficando assim, meninas. Olha que belezinha que vai ficar. Então, pra vocês aí que tá sem fazer nada em casa, pensando nessa pandemia. O que que eu posso tá fazendo pra ganhar um dinheirinho extra? Aí, tá aí, ó. Olha ideias, meninas. Hoje, eu tava olhando um canal de uma moça e ela tava fazendo, acho que era pra pendurar a nave de Natal. E como eu tenho uma mente muito aberta, eu começo a pensar e eu começo a ver. Eu tenho um moldezinho já do meu chapéuzinho, do meu mini chapéuzinho Noel, certo? É, eu vou fazer mais ou menos aquilo ali. Só que eu vou fazer do meu jeito. Ela fez, acho que de papel, eu não lembro direito, eu não reparei direito. Porque tava no... Tava sem som, eu deixei sem som, porque eu tava fazendo outra coisa. E eu fui olhando e falei, eu vou fazer. Isso aí, eu vou fazer da minha maneira, do meu jeitinho, certo? E resolvi fazer. E fiz lá pros menininhos, pras menininhas, certo? Pronto, ficando assim, ó. Tá, ele tem que ficar assim. Certo, ó. Agora, o que que nós vamos fazer agora? Eu preciso colocar aqui o narizinho. O narizinho, eu já cortei uma rodinha aqui, ó. Certo? Ó. Então, eu vou colocar aqui. Tá, e venho... Aqui. Narizinho do nosso Papai Noel, certo? Agora, eu preciso colocar os dois olhinhos, tá? Os dois olhinhos aqui. Vou colocar um aqui e o outro lá, tá? Então, vamos lá, devagarinho, tá? Então, ó. Coloco um olhinho aqui. Tá? Ele pode ficar escondidinho, não tem problema, tá? E o outro cá. Eu tô com a cama bem pertinho, pra me conseguir mostrar pra vocês. Eu não sei onde foi parar meu outro pedestal. Tá? Ó, ficando assim. Certo? Agora, eu preciso também de um pedacinho do vermelhinho, pra me fazer a boquinha do nosso Papai Noel. Mas, antes disso, pronto. Vou deixar ele ali, que ele já está finalizado. O narizinho, tá? Parece que o olhinho saiu fora do lugar, nem pegou a cola. Pera aí. Vamos lá, colocar a colinha de novo. Tá? E o narizinho de novo. Pera aí, que eu vou colar isso aqui direito. Não saiu a cola, aquela hora, por isso. Agora, vamos colocar o narizinho. Deixa eu pegar o narizinho aqui. Tá? E colocar ele aqui. Pronto. Agora, vamos colocar o olhinho também aqui, ó. Tá? Pegar o olhinho aqui. Tá? Hum. Ficando assim. Certo? Não está aparecendo ainda. Não está dando forma ainda. Aqui você dá uma cortadinha. Aqui também. E continua, né? Ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles pomponzinho. Isso aí, uma aluna até perguntou. O que você faz com a rasqueadeira, essa escova de aço? Eu faço isso, dando forma aqui, ó. Cuidado com o dedo, porque eu já rasguei o dedinho aqui, já florei. Tá? Então, você vai aumentando. Isso aqui. Você vai fazer isso aqui com todos eles, tá? Pronto. Agora, nós vamos pegar o nosso pomponzinho, tá? Eu já rasguei todos eles. Então, ele ficou maiorzinho, tá? Então, você vai pegar um desse aqui. E vai posicionar aqui, ó. Um aqui no queixinho dele. Tá? Você vai colocar aqui. Antes de você colocar, você vai ter que colocar a boquinha. Então, você vai pegar um pedacinho do que sobrou de vermelho. E vai fazer uma boquinha, tá? É um pedacinho, coisinha de nada, gente. É só pra dar uma boquinha. Deixar uma boquinha do nosso noelzinho ali. Deixa eu tirar essa colinha aqui, tá? Aqui. Certo? Então, aqui. Vamos aqui na colinha. Aqui. Pronto. Feito isso, você vem e coloca a boquinha do noel aqui. Certo? Ó. Um pedacinho só. Ele já deixou aqui, ó. Se você quiser depois fazer só com a rasqueadeira também, pode estar fazendo, tá? Não precisa estar utilizando isso aqui. Mas eu gostei de usar esse material aqui. Então, agora eu vou colocar um aqui, tá? Um queixinho. Vou colocar um moqueixinho. Vou colocar um outro aqui, ó. Um pompomzinho aqui. Ó. Tá? Outro desse lado aqui. Um pompomzinho. Um pompomzinho. Certo? Já vai dando fora o nosso Papai Noel, né? Agora nós vamos colocar um aqui e outro aqui. Então, vamos aqui, ó. Ficou legalzinho, gente. Olha aqui, ó. Tá? Tem que tomar cuidado com a cola. Ela vai ficar assim. Tá? Olha aí. Não é difícil, é facinho fazer. Bem fácil mesmo, tá? Certo? Agora nós vamos colocar aqui, ó. Tá? Essa parte aqui, ó. Você pode estar colocando mais pompomzinho, tá? Mais pompomzinho. Então, nós vamos cortar mais pompomzinho. E vamos colocar aqui, certo? Eu já volto. Bom, meninas. Já coloquei dois aqui. Vou colocar mais um aqui, tá? Lembra de tomar cuidado que a cola fica quente. A cola quente, ela queima mesmo o dedo da gente. Tá? Agora vamos desse lado aqui. Tá? Pronto. Ficando assim o nosso Papai Noelzinho, certo? Como está bem colado, agora você pega a rasqueadeira e dá uma rasqueadinha aqui nela, tá? Ó. Bem de levinho. Se você quiser fazer isso bem antes também, você pode estar fazendo. Se escapou, passa a colinha novamente, tá? Então, ela fica dessa maneira aqui, ó. Olha que legalzinho que ficou o nosso Papai Noel. Agora, aqui no meinho, tá vendo aqui, ó? Esse vãozinho aqui. Se você quiser colocar um outro também, você pega outra bolinha, corta a bolinha aqui. Então, isso aqui, meninas, são ideias que eu gosto sempre de estar passando para as meninas aí. Isso aqui foi uma moça que me pediu hoje cedo. Ela é de um banho rosa. Acho que é isso mesmo que ela me disse. E ela perguntou para mim se eu poderia criar um acessóriozinho para Natal para cachorrinho, né? Falei, ah, vou ver o que é que eu posso fazer. E você entra na internet e você começa a ver coisas, né? Ah, falei assim uma coisa? Eu vou criar um modelinho hoje diferente, tá? Aí você pega e coloca, ó. Só para tampar. Você vai pegar essa bolinha aqui, ó. Vai cortar no meio, tá? Vai cortando no meio, ó. Ela fica assim, ó. Então, aí você pega um pedaço. A colinha e coloca, tá? Ó. Ah, mas e o rosa, eu posso usar cola fria? Pode, meninas. Tá? Lembrando que a cola fria, ela demora mais para secar. E a cola quente, não. Ela cola rapidinho, certo? Aí, ficando assim. Eu já fiz para o Thomas, para o Oliver. Não, esse aqui é para o Oliver. Eu fiz para o Thomas, para a Angel e para a Angelie. Tá? Agora aqui, deixa eu tirar. Ficando assim, ó. Certo? Dá uma limpadinha, tira o resíduo de cola que ficou, certo? Agora nós vamos colar o bico de pato. Como que eu colo o bico de pato? Eu vou colocar aqui, ó. Por isso que eu falei para você, na emenda aqui, não vai nem aparecer, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar outra tirinha de feio e outro branco, tá? É somente para me colar ali. Então, não precisa ser muito grande. Tá? Eu vou colocar ela aqui, ó. Certo? Mas, antes de colar, eu vou colocar ele aqui. Eu vou colar aqui primeiro. Tá? Coloquei aqui primeiro, tá? Vou abrir aqui. Tá quente a cola. Opa! Deixa eu colocar aqui e... A cola tá mole ainda. Ai, tá quente demais. Tá? Então, ficando assim. Ó. Deixa eu colar assim. Aqui nem colou. Ainda bem que não colou aqui. Tá? Agora eu vou colocar aqui, ó. Certo? Venho aqui de novo. Passo aqui dentro. Tá? Pronto. Agora eu vou pegar o meu aqui, ó. Tá? E vou colar aqui, ó. Tá? Ó. Você viu como que eu fiz? Eu coloquei. Fui enrolando. Agora eu vou pegar essa colinha. Eu vou colar aqui. Tá? Eu vou colocar cola aqui, ó. E vou posicionar aqui em cima. Tá? Segura. Depois tem que limpar todinho. Ele tira todinho, assim, ó. Essas coisinhas que ficam. Certo? Ó. Segurou. Pronto. Agora o que eu vou fazer com esse rosto? Você vai colar e vai colocar ele aqui dentro. Tá? Então, é dessa maneira, gente. Isso aqui eu fiz cedo. E eu fui achando uma forma de fazer e deixar direitinho, bonitinho. Um acabamento bom. Certo? Isso aqui tem que ser bem feitinho também. Não é porque é pra banho e tosa ou é pra doar alguma coisa. Que você vai fazer de qualquer jeito. Não vamos fazer direitinho, né? Aqui, ficando assim. Deixa eu desligar a cola ali. Tá? Então, foi finalizado. Olha aqui. Já está todos finalizados. Certo? Olha que belezinha que ficou, meninas. Ficou uma graça. Hum? Aqui. Certo? Ó. Mesmo assim, você viu? Eu fiz a barbichinha aqui embaixo. Ele fica. Olha, se você ver assim, ó. Ele fica aqui, ó. Tá? Foi isso que eu fiz agora? Não. Não foi isso que eu fiz, gente. Aqui. 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 A barbichinha dele fica, tá vendo? Fica aqui embaixo. Então, ela dá uma graça. Olha aqui. Certo? Ó. Então, é dessa maneira que eu fiz esses acessórios aqui, ó. Noelzinho topete, né? Ele não é nem um topete. Ele é com... Com bico de pato. Então, ele é pra você colocar mesmo. Olha que gracinha que fica, meninas. Tá? Depois eu vou tirar uma fotinho dos meus menininhos. Eles estão todos descabeladinhos. Olha que graça. Tá? Então, é dessa maneira. A gente tem que usar um pouquinho a criatividade da gente. É bom a gente assistir vídeo, gente. Porque na hora que você tá assistindo, a cabeça da gente, ela abre, né? Ela começa a criar. Eu começo a criar as coisas na minha cabeça. E a gente vai ter que dar um jeito e criar e mostrar pra vocês aí. Então, tá aí, meninas. Esse aqui é um pouquinho do trabalho de hoje, tá? Eu resolvi compartilhar com vocês. Ensinar as meninas aí. Porque tem muitas meninas, às vezes, me pedem pra me ensinar algo diferente, né? Esse aqui já coloquei ao contrário. Vamos ficar aqui, ó. Um Papai Noel aqui. Outro aqui. Outro pra cá. Deixa eu colocar aqui certinho. E o outro ficou aqui. Já tô esperando os meus encardelados resolverem alguém fazer pra mim. Que até agora ninguém resolveu fazer. Que eu já pedi. Certo? Eles vão assim. Certo? Olha que gracinha que ficou. Tá vendo? Pra você que tem um banho tos aí e quer fazer algo pra agradar o seu cliente, tá aqui, ó. Tá? Faça dessa maneirinha aqui. Depois que tá pronto aqui, meninas. Lembra que nós colocamos aqui? Ai, Rosa, mas eu posso dar uma receita. Pode, você pode, depois, ó. Fazer isso aqui. Depois, se precisar encher de cola, você coloca a colinha. Lembrando que tem que tomar cuidado pra não ficar resíduo de cola e ficar aparecendo aqui. Aí fica feio, né? Aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui eu fiz com o beijinho. Rostinho beijinho, ó. Tá? Isso aqui eu fiz pro Thomas. Esse aqui eu já fiz pro Oliver, que eu fiz feito agora, né, meninas? Que eu fiz agora. Tá? Isso aqui eu vou colar direito. Tá vendo? Aqui não fica coladinho. Agora, coloca aqui. Certo? Isso aqui é o cabelinho do Papai Noel, né? Acho que nem se o Papai Noel tem cabelo. Aqui. Que a gente só vê ele de gorrinho, né? Então, tá aqui. Espero ter ajudado vocês. Sucesso pra vocês aí, meninas. Tá? Um beijão e até a próxima. Ó. Bye. Eu vim colocar eles aqui nos meus modelinhos, né, de acessórios, né? Que eu tenho os meus Yorks de feltro. Então, eu tô colocando eles aqui pra me tirar foto. E eu resolvi dobrar, tá? Dobrar eles aqui pra me ver como que fica. Fica legal também, olha. Tá? Ficou muito bonito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar cola quente. Aqui, eu só tô esperando ela esquentar ali, porque eu já tinha desligado, né? Tô cheio de cola na mão. Aqui, ó. Fica muito bonitinho. Então, você pode usar dessa forma, dobradinho, como pode estar usando assim. Certo? Mas eu achei legalzinho assim. Tá? Como eu ensinei uma vez já nos vídeos anteriores lá no começo. O menino, gorrinho noel, né? Ele é dobradinho assim, costurado. Certo? Olha que coisinha fofa que ficou, meninas. Ficou muito delicadinho, né? Depois cola certinho, ó. Ajeita. Depois eu vou colar bem certinho algumas coisas que tá soltando, né? Olha aqui. Mas fica perfeitinho, porque vai ter que entregar ele todinho arrumadinho. Lógico, isso daqui são dos meus meninos, né? Das minhas criançadas. Mas mesmo assim, eu vou acertar aqui. Mas ficou ótimo. Super leve, tá? Então, não é pra colocar elástico. É pra colocar o biquinho de pato. Né? Faz a xuxinha dele e coloca, né? A xuxinha pronta e vem e coloca. Aqui. Certo? Vai ficar muito legal. Meninas, finalizada a nossa arte, né? Em acessórios pet, nós fizemos hoje o gorrinho noel com as carinhas, né? Então, dá pra você tá utilizando nos seus menininhas. Ó, com biquinho de pato, tá? Somente nessa época agora. Olha que lindinho. Se alguém tiver interessado, é só me pedir. Eu passo esse moldezinho, tá? A medida que você pode tá utilizando. Certo? Só seguir a forma que eu ensinei ali, que vai dar tudo certinho. Ficou muito legal. Deixa eu colocar aqui nos meus manequins, né? Esse aqui são os meus manequins. Tá? Aqui. Depois eu vou colocar nos meus menininhos, porque os menininhos estão dormindo ali. Tá? Olha que graça que ficou. Ficou muito bonitinho, né? Ó. Esse aqui são os meus manequins que a minha aluna fez pra mim. Se alguém tiver interessado nesses manequins aí. Só falar com a Jusci Maria. Tá? A Jusci Lene. Só me chamar pelo WhatsApp. Ou então, eu deixo aí o contato dela com vocês aí. Pra vocês adquirirem esses manequins aí. Pra acessórios, né? Ela fez pra mim na época que eu pedi pra mim fazer meus acessórios. Tá? E se alguém tiver interessado, é só me chamar que eu vou passar. Eu vou deixar disponível. Aliás, eu vou deixar disponível na minha página do Ateliê Fashion Blog. E nos dois perfis meus, tá? Lembrando que eu tenho dois perfis. Eu tenho Roseli Modesto, né? Que ele está lotado. E tem o outro, Roseli Modesto Marques, tá? E nas duas páginas. Eu vou deixar já disponível pra quem quiser. Pode estar lá. Imprimindo aí. Certo? Beijão pra vocês, gente. Maravilhosas. Obrigado. Pela confiança, né? Isso aqui que é criar, sabe? Adoro. Adoro isso. Sabe? Desejo sucesso pra todas, tá? Um bom dia, né? Ainda é bom dia. Ainda não é meio dia. Ainda é bom dia ainda. Tá? Sucesso pra vocês, meninas. Bye! Não esqueça de deixar o seu joinha aí pra gente, tá? Beijão! Tchau. Tchau.